Então acaba mudando um pouco essa regra, mas no in-game... O que ta fazendo ai olhando para nada? Bom, podemos capturar mais um pokémon aqui Receba Caralho, não é efetivo, foi tudo isso? Esse fim não é normal, não? Ele é psique Normal Grande abraço Até mais vir Maitiena Segue, dá um Poison Fang nele Só falta né? Boa Very nice indeed Tinha deixado um Poisonzinho né? Vai agora um daninho legal Crítico Crítico mais Poison vai Nossa Também foi o dano de mim mesmo Fica ligeiro Beleza Beleza Vamos ver qual vai ser... Bora aparecer ninguém aqui Vamos ver, esse pokémon a gente pode capturar hein? Por Tiena Olha a paz Muito obrigado por ter vindo, mas... Thanks, but no thanks Boopix 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 Bastante luta aqui A Aurora Bin Sai Bin Ele aprendeu logo que ele evoluiu 20, 22 ou alguma coisa assim Tá que até hoje são os melhores corpos que eu uso nele Ai tinha um Bubble Bean que eu troco... Cassetaaa Hum... Bubble Bean que eu troquei pela Surf E o Okutazuca ele também tem, mas eu nem uso mais 100% né Por causa disso Shockwave Na Shockwave fica ai a dica musical do dia Shockwave do Blacktide Música do jogo Dirty 2 Tem mais mato Tem pra lá será? Tem Sim É um outro mensagem, eu tinha vendido a minha Sim É um outro mensagem, eu tinha vendido a minha Temos rumo ao topo do vulcão. Não tem muito que eu posso fazer com você aqui não. Não tem muito que eu posso fazer com você. A Metagross é mais rápido que a Rapidash? Seis níveis a menos? Se eu fosse uma telecomunitiva ia falar que ele estava choiced. Não tem muito que eu fosse uma telecomunitiva. Será que a gente tem bastante item, né? Quê? O treinador irmão agora usa item? Olha a sala, rapaz. Vida de ginásio, beleza. Treinador irmão. Olha só. Olha só um Razz Chain. Boa. Um Power Hanger. Aqui... Tem? Tem? Tem o direito? Não quero. Tenta, mas não tem. Tenta por vir... So long and thanks for all the fish Festado de dos toques no vulcão Ah, esse vulcão é muito tosco Baleia no meio do vulcão Tudo certo, só mais um dia com o mundo pokémon Sem alarde Sem alarde Vou deixar o ar quente Pronto Todo mundo feliz no level 46 Level do sucesso Última coisa lá pra baixo Pessoal sejam muito bem vindos a stream Espero que se divirtam Atenção um item ali No meu site Zensil Gaming Thanks for the host Meu friend, muito obrigado pelo host Bom, bom ser burro né Pessoal se virar Pensa aqui pra cá Não sei qual que eu falei isso Eu ainda vou fazer umaریada ainda Ah, sabia que eles tinham mudado o Moltres de lugar Ah Lembrando que como o jogo está randomizado Esse Moltres pode ser um Ratata O Moltres é um Mewtwo Eu acho que ele vai acabar Matando um Pokémon Eu adianto usar do item Antes de entrar na batalha Level 50, ele está mais forte que eu Matar essa defesa contra o Dragon Breath Eu vou resolver muito, né? Come to Papa Ou não, fica aí também É legal aí no bucão Cacê, mas o Pokémon não está nem balançando Ah, shit Nice Agora sim É, paralisado para quê, né? Esquece, vamos ignorar isso aí Não funciona Cara, eu acho o Mewtwo muito alto Acho que é o meu Pokémon favorito Tá, eu não tenho golpe para dar para ele Que não vai matar Tem que ser na O gasto de Pouca bola aqui mesmo E Acabando essas ultra-bola aqui O bicho não vai entrar Tá nem balançando agora E Um Foi 300 ultra-ball Pokémon que o código genético foi repetidamente recombinado em pesquisas Sim Sim Você Muito bom Completamos a dungeon Ah, eu estou dentro de uma caverna Ah, eu estou dentro de uma caverna, né? Ih, eu não tenho escape O Vem, dig Ah, que burro Agora sim É que eu estou dentro de uma caverna É que eu já tenho O O O Latios, né? O Enterprise Então, não sei se cabe o Mewtwo no meu time O Mewtwo que a gente capturou, que na verdade era o Articuno Quer dizer, o Articuno que na verdade era o Mewtwo Até cabe no lugar da Rapidash Rapidash não está muito forte mesmo Não está fazendo muita diferença não Mas o Mewtwo Ah é, o PC não funciona aqui Essas ilhas Bom, essa é a ilha 1 Vamos para a ilha 2 Lembrando que essa parte do jogo é completamente blind Para mim, tá? Eu nunca joguei essa parte do jogo Sempre pulei ela Funciona aqui também Não tem Wi-Fi na ilha Não tem Wi-Fi Cut comigo Nossa, é limitado? Você não vende nada, meu filho E você? Entendi É o que a gente faz com o Hearth Scale nos jogos novos, né? Mais um Cassino Quest Lost El Ela está perdida O nome dela é Lost El Não sei onde ela está Ela deveria estar aqui Ela é bonita e parece com você Eu não diria que ela é bonita, então Está na ilha 3 Eita As caras sequestraram a mina É, realmente não tem Wi-Fi Na ilha não tem serviço Pokémon Sem serviço Bom, aqui a gente pode capturar um Pokémon Uma rota nova Essa aqui é a que se não O golpes for os Pokémon iniciais Vamos ver aqui Pokémon A gente vai poder capturar Olha o Egg Legal Realmente a gente não está com sorte Ultimamente Mas também está sobrando Pokémon para o time Só um pequeno tosco aqui mesmo Beleza Bom, vamos para a ilha 3 então Salvar a Lost El Aí Beijo de Del Opa Preveste Dominada pelos Bikers Federação de Bikers de Canto Labutres eu rodei aqui Sei lá Não tem nada a ver o que vocês mandam aí não Os caras dominaram a parada mesmo Ó Volte para Canto Tem aqui Que essa atitude hostil Você tem alguma ideia De quanto Quanto problema você causou na ilha Não, eu não sei Vamos lá Suas covardes Tá, fica aí Não tem ninguém aqui Deve ser aquele brother Que está atletando com os malucos A gente vai voltar com 6 Devia ser 3 batalhas de dupla Não é rápido Cacete Esse bicho vai dar um saibu Um saibu Que uma hora aqui Esses dois stack De especial ataque Bom Acho que ele só tem esse ataque Só Não, consegue Tem um aurora Tem um aurora Vim aqui Nice Dois Boa Se é de Canto Deveria estar do nosso lado O que é isso? É uma briga de ilha contra continente? Qual que é? Vamos dar uma segurada aí Não tem nada Bom Vamos dar stab Então pelo menos Deu super efetivo Vamos de stab É Deu pra ver Que não foi muito efetivo Galera Queria agradecer novamente Todo mundo Tá Bem vindos ao chat Se vocês gostarem Não esqueçam de dar um follow No canal Checar a gente no youtube Também Tem várias coisas legais Que rolam direto Lá no youtube Inclusive uma série Chamada Raptor Talks Que a gente Uma mesa redonda Com alguns amigos Discutindo notícias No mundo dos games E alguns assuntos Mais polêmicos Lootboxes Remasters DLCs E outros Também Aqui embaixo Nos painéis Também tem a programação Do twitch Que a gente vai streamar Nos próximos dias Semanas Dá uma olhada Ver se tem alguma coisa Que você gosta Que processaria E ir Me vejo De Deixa E Vamos ficar assim Eu uso o Pokémon Sabotador, né? Toma! Tome, tome, tome! Tome, tome, tome! Tome, tome! Não, querido, tome! Não, querido, não! Tome, duas Storm! Apareceu na Mist, cara! Tome, um Star, e um Storm, né? Depois, o Storm dela sumiu, desapareceu! Ah, devia ter trocado e colocado o Jouton! Vai ficar sem recuperado mesmo? Então... Se não usar um Confusory, né? Valeu! Ah, é tudo isso! Bom, agora ela mora. Vou recuperar tudo mais! Vou recuperar metade. Só recuperar. 50% de total health. Não, isso é bem rapidinho já, né? Só aprende agility e os pokémon que são rápidos, né? Ou seja, que não precisam do agility. Rapidash também, queria aprender agility outro dia. Pronto, foram embora. O que vocês vão me dar? Porra, só. Muito obrigado. Você, o que você vai me dar? É, eu tô procurando a Pergidele aí. Pra... Bond Bridge. Você não é a Pergidele? Pra Berry Forest. Ou pra Bond Bridge. Legal. Ou ela foi pro Ponte James Bond ou pra Floresta das Berry. Você vai falar que ela tá onde? Você nunca deve ir pra Floresta das Berry sozinho. Vai ser um lugar realmente... Muito perigoso. Ah, entendi. Seu pai falou que não precisa ir pra lá não. Entendi. É, eu acho que não. Tenta capturar um Alakazan, cara. Sim, derrotei ela agora. Sim. Legal. Segue ela no Instagram então, cara. Onde o Bridge? Podemos capturar um Pokémon aqui, hein galera. Vamo ver chat, que que rola. Que que rola aqui? É um Sneasel. Rolava um Sneasel. Rolava um Sneasel. Que que rola aqui? Não, não. Não. É só uma treinadora colocada. Olha esse Sneasel. Lembrando que agora a gente não pode mais capturar. Perdemos nossa oportunidade... quando acabamos matando o Primeiro Existio Eu tenho que trocar a ordem dos Pokémon O que pode faltar na história? Olhe o Red Cabotops Ah, não é? Você usa de ataque? E o Lutador, não é? Ah, tudo é claro Forte abraço Cabotops Ainda mais ver Muito bom Bom, muito bom Carvanha Na próxima room eu vou mexer nisso ai também Eu tinha... Eu coloquei que a partir do level 40 Todos os Pokémon tem que estar na última... Última estágio evolutivo já O Pokémon dos treinadores inimigos É... Mas praticamente ninguém tem Pokémon level 40 né? Pokémon level 40 aparece só na liga Acima do level 40 Vou mudar pra 36 35 Coisa assim E vou aumentar o Capture Ratio também A gente perdeu muito pouco No começo do jogo a gente perdeu muito Pokémon Muito Pokémon bom E aumentar o nível dos Pokémon dos treinadores E... Está em 15 Eu vou aumentar acho que em 30% Vou tirar o Underguard Que... Que... Quebrou o nosso jogo umas duas vezes E vai ser a room do... Heartgoat Nós vamos jogar... Aí depois... A gente vai jogar... Com Regra nos Lock também Depois a gente vai jogar... Platinum E... 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 . Bom... Acho que essa é a Bone Bridge né? Imagina que a floresta deve ser pra lá Tô fazendo um bom grind aqui, é, acho que minha provisão de chegar na liga com 55 vai dar certinho. Acerto. Aquele vai dar tipo mais cipinha aqui, arregaçado. Pátios. Parabéns. É o 40. Dá um belo e não dá. Nossa senhora. Não dá um belo e não dá um belo e não dá um belo. Mas quando eu vejo esse ataque me dá vontade de... Você já também. Muito louco isso é. 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 Essa não devia nadar é all porque tem uns pokémon tenebrosos nessa água aí. É. 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 Lembrando com a regra nos logs, se um pokémon derrotado em batalha eu não posso mais utilizá-lo. Tem que ficar no box pra sempre ou dar um release nele. O que é isso é nesse daqui? É.